O Pai Eterno e Inepavel, Deus impalível, triador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do teu alto, teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe aos filhos que os saúdem, luz e justiça, que tua e tua glória pode produzir o Pai, que o Pai seja o controle do Pai. Meio dia em Brasólia! Pânico! 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 Vai começar mais uma toqueira, é o Pânico! Puxa a discada e abra a torneira, vem fazer cocô! Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão! Se for menina, fica selada e deita no colchão! Pânicozinho! Pânicozeta! Vai começar o Pânicozão! Tira sozinha, toma sozinha, pega no meu brava! Olá! 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 Boa tarde a todos os amiguinhos e as amiguinhas, as pessoas, aos seres humanos, as nuvens que nesse momento estão no céu. Os girassóis, hein, Lívia! Os girassóis que brilham. A partir deste momento, os deuses da comunicação estão no seu rádio. Está começando o Programa Pânicoz. Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o bebê gigante Este é o famoso 16 sonelar Errar é humano, mas colocar a culpa no outro é mais humano e divertido ainda Você inventou na hora uma péssima pra vocês Combi, convida, convida Quem você convidou, convida Combi, convida Muito bem, tudo bem? Hoje aquele delicioso fala que eu te chupo Muito bem, combi, beleza Valeu Você fala em salvas? Não Tranquilinho Quem me dera se fosse Muito bem Quem me dera se fosse Há uma preocupação? Quer contar uma piada, carioca? Não, não estou Você nunca contou uma piada? Eu não estou Ele nunca contou uma piada na vida Não estou para climas para piadas Se quiser eu tenho uma Você tem, César? Eu tenho César Eu tenho uma aqui Quando me responde, Amanda Oi Responde? Respondo O que que faz? O que que a pessoa é quando ela não tem paz? Órfão Exatamente E quando ela não tem a voz? Órfão Não, ela é mudo Entendeu? É mudos Entendeu? Tem a voz Muito bem Foi muito boa Eu gostei Está no ar o pânico E a semana que vem As piadas do aplicativo Engraçadão É verdade As mulheres da leite Vou fazer o mil que chegue Elas são tão belas Vou comer suas panelas O solfim de embalar Com a queridão na vengala Já está na hora Já vai começar a ouvir a música O solfim de embalar O solfim de embalar O solfim de embalar O solfim de embalar É verdade Carioca com vizão A ligação é totalmente free Muito bem, ligue, dê o seu pitaco, bata o seu papinho É isso aí Faça amigos, seja uma pessoa sociável, seja uma pessoa do bem, seja uma pessoa bacana Um amor de pessoa Alô Alô Quem fala? Ai Quem é? Bom, ai Tá gaga ou tá falhando o celular, irmã? A gente não sabe Né, se a pessoa é gaga Eu não sou gaga, bola Você não é lei Então tá falhando o celular, então Qual é a marca do seu celular? A marca do aparato É Nokia É Nokia Nokia é um bom aparelho Qual modelo Qual modelo Oi Oi, é pré-pago É aquele que faz uma privadinha N95 É o privadinha É o privadinha É o privadinha É o privadinha 2690 2690 É privadinha, privadinha Isso aí é aqueles que só ligam e recebem chamadas Compre do pânico que é melhor, querida Tá entendido? Compre do pânico, o celular do pânico, colega É de grife Grife pânico Muito bem Tá bom Diga o que você quer Fale Oi gente Oi gente Quando a gente liga pra vocês Essas horas assim Vai pra ao vivo ou não? Vai pra ao vivo Não Passa à noite Passa em 2016 Nós estamos gravando pra quando acabar o mundo Vai pra 2016 A gente põe naquela cápsula Que tá lá no espaço Tá dentro daquela nave Soyuz 12 Que tá indo pra Plutão Demora 112 milhões de anos Pra chegar Fala O que você quer, bem? Não tô certa Porque a gente é pessoa de Pernambuco Ah, vai Ah E não sou de verão, entendeu? Ah Tá bom Eu não sou burra Vocês vieram lá Mas eu não sou burra não Não, não Eu vou fazer uma pergunta pra você agora Muito Vamos ver Específica Vai Certo A pergunta é a seguinte Muito capciona Quem nasce em Pernambuco é o quê? Pernambucano Muito bem Boa Boa Vou te aplaudir Certo? 5 mil É agora É agora Atenção Vamos aplaudir Vamos aplaudir América 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 Peraí, calma Calma Calma, calma Você tá me tirando o tag É, peraí Peraí O corpo tá lá no universo É só o Emílio É só o Emílio É só o Emílio, velho Peraí, meu Então vou ter que voltar Volta, volta Vai, vai Pergunta Tem que voltar Quem nasce em Pernambuco é? Pernambucano Muito bem Muito bem Muito bem E quem nasce em Tilambuco é o quê? A cidade de Tilambuco Tilambuco Tilambuco, eu não sei Tilambuco, Tilambuco Como é que é? Quem nasce em Tilambuco Opa Quem nasce em Tilambuco é? Tilamba, Tilamba Ai, que gostoso Ai, que gostoso Eu lambi o cano Tilambuco Você me lembra Tilambuco Eu lambi o cano Tilambuco É a varinha Tilambuco Pernetrão Você gosta, né, Gabiru? Gabiru gosta Tilambucano Tem lambuco Tilambuco, é Tilambuco Oh, Tilambuco É, rapaz Onde você tá, Tilambuco? Alô Tilambuco Oh, Tilambuco Ai, meu Deus Pobre Chamada, pô Ai, que pobreza Envia a palavra pobre Envia a palavra pobre Alô Alô Quem fala? Você enviou a palavra pobre? Eu quero saber o seguinte Palavra mendigo Você enviou a palavra pobre? Tem pobre, liga! Você enviou a palavra pobre? E bate o ringue todo 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 CJnet Da nossa senhora, viu? Você enviou a palavra pobre? Para 48017? Oxe, não faço isso comigo não Não, não, não fala não Você tem em bolsa a família? Eu não recebo não Minha mãe solicitou Mas nem chegou Você vê que tá funcionando bem o negócio Esse é o cúmulo da desgraça Solicitar e não receber E a bolsa a E a bolsa a bolsa leite? Não, não recebo é nada Que beleza, hein? De onde você fala? De Fortaleza É a Gabi Eita, nós Fortaleza Fortaleza, como é que você chama, filha? Gabi Oi É a Gabi É a Gabi Ela tá no meu Orkut É a Gabi, nossa amiga Fala, Gabi, você tem Orkut? Tenho Qual é? Eu tenho a Amanda no Orkut, o Evandro Não tem mais aquele Você faz parte da comunidade Eu Amo Chocolate? Eu faço Aí tem aquela também Na minha escola só tem gato Essas coisas Eu tô nessa comunidade Tem aquela como Eu Amo Ovas de Páscoa Eu Lambo Algodão Doce É muito bom Eu tô nessa Fala, Bebe O Carioca tá no... Eu adoro fazer air guitar É, mas eu tenho que fazer Não, não é isso não Fala, pode perguntar, Gabi É porque Hoje eu vou viajar lá pra Bahia Que horror Eu queria saber se lá pega Jovem Pan Pega Pega, opa Opa Só que você tem que subir no Morro de São Paulo E virar antena Isso mesmo Entendeu? Tem que pôr um bombril na antena Tem que subir a ladeira do Pelô Isso Do Pelô E um garfo torto na antena Pra pegar melhor ainda Você entorta o garfo Arrimaria Tudo isso Tá pegado Arrimaria O que é que é isso? O que é que é isso? Tá absurdo Arrimaria 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 Qual o significado de arre? É tipo um muçulmano falando Ha 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 É verdade. Ô, Gabi, mas o que você vai fazer na Bahia? Eu vou passar o carnaval lá e ver meu povo. Seu povo? Você não tem coisa melhor pra fazer, não, Gabi? Olha, eu não queria dizer que não, viu? Eu tô percebendo, porque, bens a Deus, viu? Mas é chique passar o carnaval na Bahia. É chique. Muito bem. Ai, que rica. Na conta do Salípe. E na pé de Bolsa Família, é uma cara de pau. É, vai passar o carnaval em Salvador e quer Bolsa Família. No Salípe, é. Eu só acho que eu vou comprar crédito pro celular com o quê? É isso aí, Gabi. Bolsa Família. É isso aí, bom carnaval pra você, tá bom? Tá bom, obrigada. Um beijinho pra você. Beijo. Tudo bom. Música, Gabiru. Tchau, opa. Tchau, opa. Tchau, opa. Tchau, opa. Tchau, opa. Muito bem, querido. O cara gritando na música, ele grita do nada. Muito bem. Vamos, vamos bater um papo, vamos conversar sobre a vida. Você dá o tema, nós damos o subtema. Nós fala. É assim que funciona. Eu tenho uma boa pergunta, eu tenho uma boa pergunta pras pessoas responderem. No telefone? Eu tenho uma pergunta que é impossível responder. Qual é? Emílio. Sim. Pede seu som passarinho. Como é que é? Desculpa. Pede seu som passarinho. Pede seu som passarinho? Pio. 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 Não tem como fazer, né? Como é que pede? Pede. Não. Pede seu som passarinho. Você? Não sei. O que você tomou na água hoje? Não. Pede. Hoje? Não. Ele quer que você é um passarinho. Não, você é pergunta se eu sou. Você perguntou. É. Você pede. Pede seu som. É igual você pedir um café. Pede seu som. Me dá um passarinho. Como você pede se ele é um passarinho? Pede seu som passarinho. Você é um passarinho? Não, você é pergunta se eu sou. Ele tá mandando você pedir. Pede seu som. Pede seu som um passarinho. Pede seu som um passarinho. Não, ele tá zoando. Você é um passarinho? Não, isso aí não é a pergunta. Ah, me dá um passarinho. Pede um passarinho pra mim. Hã? Seja um passarinho. Eu tô pedindo? Seja um passarinho. Pede se eu sou. Me dá um passarinho. Eu ou você? Me dá um passarinho. Alô? Me dá um passarinho. Você é um passarinho. Olá, quem é? Aqui é a Gabriela. Gabriela, de que localidade? Está mostrando voz. É menino querendo ser menina. Espera aí, gente. Não, não, é porque eu estou louca. Muito bem. Eu estou louca. Você mora em que localidade? Eu moro em São Paulo. Ninguém fala com essa voz, desculpa. Ela está de repente tendo a voz encalada. É o Anderson Silva. Parece o Anderson, velho. Você é uma menina? Sim. Não é, não é. Está muito sentido. Não é? Não, você está entendendo. Deixa eu falar pelo menos 10 segundos com essa pessoa. Que bairro você mora em São Paulo? Eu moro em Campinas. Campinas? É. Que lugar de Campinas? Ele está imitando o Lobo Mal. Não, não, não. Lobozinha. Oi, Lobozinha. Poxa, casinha. Era um cara se passando. De Lobo Mal. Sim, mas em localidade ele ficou com medo de ir. O bairro ele não sabia. Era uma avestia. Aí ele deu o bisio. Ele ficou com medo. Não veio preparado. Alô, jovem pão, boa tarde. Boa tarde. Quem está parando? É o Felipe, de Brasília. Fala, Felipe. Como é que vai? Nosso funcionário público, não? É isso mesmo. Fazendário, né? Estou lembrado. Fazendário. Homem da receita. É isso aí. Como é que está a receita federal? Quem agora é o cara que manda aí? O picom. O picom aí. Hã? Quem manda aqui ainda é o mesmo. O mesmo patrão. É o manteiga. Everardo. Eu gostava do Everardo. É o manteiga ainda, né? O manteiga. É o manteiga. O manteiga é o cara. É o cara, né? Exatamente. É o nosso cara, né? Você gosta dele? É o cara. Gosto. Segura boa demais. Vai falar que não gosta. Segura boa demais. Segura boa demais. Boa demais. E agora está fazendo exatamente... Arrecada até a alma da pessoa. Muito lógico, é. Você está fazendo o que agora, irmão? No momento... Exatamente. Vamos usar. Vai comer. Abre a marmita e como? Mas você trabalha exatamente em que aí, irmão? Qual o setor? Eu trabalho no gabinete do ministro. Porra, você tem que ser... Caraca, tem que ser... Fooddex! Você é fooddex! Eu tenho medo! Eu nem quero falar com você. Não, eu falo em... Eu sou ouvinte antigo. Ah, entendeu. Então isso... Antigo. Isso... Você sabe que eu recebi um e-mail de um ouvinte muito antigo também. Você tem que ler esse e-mail aí. Qualquer dia eu vou ler aqui que eu me emocionei muito, tá? Deve ser tocante mesmo. Porque eu lembro, até inclusive, teve uma vez que foi o Christian Ralf aí. Só estava você e o Borja. Christian Ralf é... Então você é ouvinte... Tanta piada, muito engraçado. Eles são bons. Então você é ouvinte do Pânico antes de trabalhar na Receita. É bem antes. Então... Na época de pré-adolescente. Então eu aceito a sua audiência. Eu morava em João Pessoa. Muito bem. Vou aplaudir você. Bom, ministro, eu vou aplaudir você. Eu falo isso de coração mesmo. Parabéns pra você. Legal. Muito desde sempre, viu? Quer falar mais? Boa, ministro. Quer falar mais? Muito obrigado pela sua audiência. De tantos anos, tá bom? É. E isso é muito tempo mesmo. Boa, ministro. Boa. Valeu. Quer falar alguma coisa ou não? Ou só ligou pra... Hoje, por acaso, eu estou estranhando o silêncio da Amanda, que é excelente. Isso faz bem pro programa. A Amanda conseguiu passar de tefão no olho. Você passou... Avante no olho. Você passou baigol no olho, Amanda? Baigol. Ela conseguiu dar uma esprezada no olho. Ela passou desodorante no olho. Não sei se ela está bem de mira. Eu virei errado. Eu passava desodorante no olho quando eu queria fingir que ela com consulta de vídeo para o maior emprego. O cimento melhora. Sem a voz dela, né? Muito bem, seu Amanda. Eu sou cego. Sou uma dita. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau. Falou. Valeu, meu velho. Tá. Beijo. Alô, jovem pão. Boa tarde. Tá mais dança no olho, né? Boa tarde. Desligaram na cara. Alô, jovem pão. Falou. Quem fala? Boazinha não, amigo. Alô, gaúcho. Vamos lá. Alô, gaúcho. Fala, gaúchoito. Belê? Diga. O que você quer? Oi? Fala, gaúcho. O que você quer? Alô, jovem pão. Boa tarde. Alô, Maurício. Fala, Maurício. Maurício Porto Alegre. Um abraço. Ei, Maurício. Bem forte. Muito bem. Vamos tocar uma canção, Gabiru? Qual seria? É bieda. Você faz o coraçãozinho. Não, toca. O que você quiser. Vamos ouvir. Euritmico. Não, não, não. Que euritmico? Euritmico. Euritmico. Não, toca música normal. Dora da zero. Que cara. To this now forever. Que? To this now forever. Euritmico. Euritmico. A CIDADE NO BRASIL 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 Quem falou? Calma Quem Falou? Vai dizer que você nunca brincou de cemitério Ah com meu marido E o corbeiro João Oi Emílio Emílio você já ouviu v Univers does do seu neto Do燈? De quem??? Um neto Abmissamos na televisão Mais baixo no youtube Vocês procuram lá Pedreiro e Seu Nerto Eu vou pegar Pedreiro e Seu Nerto É impróprio, mas é engraçado Então vamos fazer uma última brinquedinha Uma última brincadeirinha Uma brinquedinha, vai Vamos fazer? Vai, vamos Ela gosta Ela gosta Ela gosta de filha da mãe Você é safado Você é muito safado Ai, que feio Você, vamos rindo Como diria que o pai de Washington Deixa eu falar uma coisa Não, não, Bidê Deixa o Emílio falar Ó, então vamos fazer uma brincadeirinha O seu nome é Júlia aqui no rei Nós somos dois irmãos e parentes Presta atenção Nós vamos brincar de parentes Parentes? É, família, familiares Você vai falar, o meu nome é Júlia aqui no rei E eu falo o meu nome Atenção, vai Então vai lá Eu falo, qual é o seu nome? Você fala Júlia aqui no rei Muito prazer Vai, muito prazer Qual é o seu nome? Muito prazer Meu nome é Júlia aqui no rei E o meu é Costa aqui no pinto Eu sou muito engraçado Eu sou um palhaço muniz Eu sou um palhaço muniz Palhaço piscina Palhaço piscinão Vai, música amanhã Melhor da semana Esse programa é o dele e o show Panicou Jovem Pan Não tem outro, não tem outro. Não tem outro, não tem outro, não tem outro. O irmão, você acha que a gente lembra de tudo, irmão? Conta de novo a história. Vai de novo, vai. Ah não, gente, ladainha ruim, vai lá. Não, é que eu queria conquistar ela, que eu pedi até a ajuda do Ronald. Sim. Mas pensei que o Ronald não tá aí. Sim. E não adiantou nada a ajuda dele. Ela terminou comigo. Quer fazer o desafio? Só porque eu falei dos vinhos crocantes pra ela, ela me zoou. Ah, dos vinhos crocantes. Ah, dos vinhos crocantes. Lembrei. Ela lembro também. Então ela terminou comigo. Ela não te merece. Ela não entendeu. Ela rasgou tudo, meu. Rasgou meu endereço. Rasgou? Rasgou tudo? Eu queria mais pra me ligar pra ela. Rasgou teu negócio? Rasgou tudo. Rasgou tudo. Que beleza, hein? É que você é violento, é que jaguatirica. Pois é. Faz pra outra, amigo. Ô, carioca. Pois não, irmão. Eu sei que você é um cara bem casado. Eu queria ter um conselho seu assim. Ô, carioca. Agora é um segredo nosso, não é uma mulher legal. Vou dar conselho. Seja corno, irmão. Não. Até você chegar à perfeição, entendeu? É assim? É assim a vida. Boa, carioca. Pior que é mesmo. Essa aí já era, parceiro. Será que eu parto pra outra ou eu continuo atrás dela? Ih, mas se você quer ser trouxa, continua com ela. Se você quer ser malandrão, vai pegar todo mundo. Fazer um amor verdadeiro. Você é trouxa ou malandrão? Que amor verdadeiro? Amor verdadeiro é o dinheiro, amigo. É verdade isso aí. É verdade isso aí. Não é? Com certeza. Não é, polvilhão? É, isso é verdade, sim. Ah, eu também concordo. Pois é, mas eu queria tanto assim. Sei lá, mas eu queria conquistá-la assim, de qualquer jeito. Bi, compra um carro pra ela, dá de presente, ela vai te chamar na hora. Pague as contas dela. Larga a mão pra ser trouxa também, né, meu? Larga a mão pra ser trouxa, né, velho? Faz o clareamento de mamilo. A mulher, a mulher, a mulher te largou, irmão? Existe isso, clareamento de mamilo. Então, parte pra outra, velho. Se a mulher te largou, então... Então, vou ter que aprender com você, então. Não, não é aprender comigo, eu sou o cara mais lazarento. Eu tô sozinho há 20 anos, mas tô dizendo. Se a mulher te largou, é porque ela não te quer, velho. Parte pra outra, larga essa trouxa pro capeta pegar ela, velho. É, então tá bom, então, Bola. Muito obrigado, hein. Muito de nada, irmão. Toca a tua vida aí, filho. Bola pra frente. Mulher gosta de arruinar a vida do cara, meu irmão. Aí tu já viu. Dá pra perceber. Alô, jovem pão, boa tarde. Boa tarde. O Bola, porque... O Bola não acredita, meu amor. Alô. Quem fala? Rafael. Pois não, Rafael. O que você deseja? Tudo bem? A princípio queria dar os parabéns pra vocês todos aí. Vocês estão de parabéns. É adversário nosso? O programa é sensacional. Obriguei. É, não, eu só tenho uma crítica aí com o... Crítico? O Evandro, cara, ele tá muito mala, bicho. O Cris, o pior, tá mala demais. Legal. Ele tá se achando, ele agora tem quadro. Eu e o Lato Jesus, esse é meu quadro. Ele tem quadro, tem que fazer igual todo mundo. Vai lá, apresenta, faz o programa. A paz habita dentro de mim. Nossa, tá muito aparecido. A paz habita dentro de mim. Acho que é porque o carnaval tá próximo aí, né? O Clóvis vou ornar e fica todo... É, ele, Clóvis, vou... O Clóvis é o quê? O Clóvis evita dentro de mim. O Clóvisio Mornai. Fala Clóvisio Mornai. A paz habita dentro de mim. Olha as vancelinhas. Já com photo azul. Você não é humildão. A paz habita dentro de mim. Não fala assim. Isso aí, humildade sempre é bom, rapaziada. É verdade, é verdade. É de chinela. Humildade sempre É bom. É porque o carnaval tá chegando, você tá todo pipo. É verdade. A gente juntou, juntou dois, três conto aí. É. Comprou uma roupinha nova que se é o tal, não. Até parece que tem sangue azul Você me resumiu aí Três, quatro paninhos Três, quatro Calvin Klein Aí o cara acha que é o... É, tô na moda Duas livintões falsas E tá achando que tá arrebentando Meu cabelo tá hereditinho Alô, jovem bando Boa tarde Humildade, rapaz Mantenha humildade Posso falar? Tô rica É o seguinte, pés no chão e cabeça no pescoço Sempre presa Cabeça sempre presa no pescoço Tem um rap que fala Os humildes prevalecem Os humildes E a letra é sabor também que escreveu Os humildes prevalecem Alô, jovem bando Alô, alô Quem fala? É Roger Tudo bem, Emílio? Tudo bacana, meu bem Tudo tranquilo Tranquilo? Que semana, Roger? Tô falando aqui de Pelotas Tô falando aqui de Pelotas Eu vou falar um negócio pra você Pelotas Vou falar uma coisa agora Para vocês Que aqui estão Pelotas É o lugar Do Brasil Quiçá Da Sul América Que tem mulheres Mais lindas É verdade Você nasceu Tá por quê? Pelotas É uma cidade universitária Correto 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 Uma pelota É uma chola Mas você nasceu em Pelotas, velho? Pelotas Eu nasci em Pato Fundo Eu nasci de uma vez só Pera aí, o Pato Fundo Bola, você não conhece Pelotas Não, senhor O dia que você for pra Pelotas Verdade ou mentira que eu tô falando Pelotas? É verdade É verdade É verdade É verdade Pelotas é a cidade que tem mais mulheres Mulheres Maravilhosa Não é? Com certeza Fala Pelotas, o que você quer, meu bem? Não, eu só queria mandar um abraço pra vocês aí Estamos sempre ligados aqui pela internet Pela internet Pela televisão também, né? Um programa de domingo e seta Valeu, obrigado Obrigado Um abraço Um abraço Já vamos visitar Pelotas Vamos Pelotas É legal lá Vamos Pelotas Peraí, é milho e bola É, não é? O Mãe Capal fica na sua aí, irmão Ninguém perguntou pra você Se é legal Se é legal Se não é legal A cabeça ele fica colado na asa, né? Não tem pescoço Mas você é músico ou não? Múmico do Mickey Cara, assim, vamos lá Música Mágica Muito bem, queridos Vamos embora? Vocês querem ir embora ou vocês querem ficar? Eu quero ir embora Eu quero ir embora Amel, vamos ficar Tá tão divertido Se você quiser ficar, você fica Eu vou Amelio, posso pedir um favor? Mas aí você não tem graça Pode pedir um favor Você poderia me dar, sem muita intimidade, uma carona Até eu, Zébio Matoso, para eu atravessar aquela passarelinha e ir ao shopping Aldorado Shopping Aldorado? É, eu economizo 22 de táxi O que você vai fazer no shopping Aldorado? Eu vou numa loja, trocar um presente Patinação Eu levo você no shopping Aldorado Por favor, eu sento até atrás para não ter muita intimidade de coxa com coxa Comprar o quê? Uma rosquinha nova É uma rosca, né? Lá tem Lá tem Ai, que horror, Cícero Lá tem roscas Ou então desempenam-se roscas No subsolo É, no subsolo Tem muitos serviços Tem sapateiro E ali embaixo tem uma loja que me dá muito medo A loja das anãs Que rogaram praga no vesgo É verdade Qual? Vem de o quê? Você lembra disso ou não? Vem de gnomos Que horror É Você já viu essa loja? Já vi E você lembra dessa matéria? Lembro das duaszinhas de óculos Uma de óculos E ela rogou uma praga no vesgo Que até hoje se perpetua Tá, tá Que ele vai ser chato para o resto da vida, né? É impressionante Que ele vai ser hinduca para a cena É impressionante É impressionante Um gnomo muito memorável Muito bem Vamos embora então Amanhã estamos de volta Tchau Terminou Terminou Mas já terminou? Terminou E eles Não desistem Tá bom mesmo Tchau 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 Tchau